Olá, boa noite meninada, bem-vindo a mais um Atualize-se, o Brasil e o mundo de maneira crítica e hoje a gente está com o professor Tiago, que é um professor novo aí, que entrou esse ano aí com a gente e hoje nós vamos trabalhar talvez um assunto menos comum para os nossos temas, que vai ser tipo o papel da matemática aí, nos estudos da Covid e tudo mais, normalmente vocês estão mais acostumados a ver comigo aí a questão política e tudo mais e hoje nós vamos trabalhar talvez um tema fora da casinha nossa, mas é um tema importante aí, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Matheus, professor de Sociologia e vou deixar o Tiago se apresentar e daí a gente começa aquele bate-bola como sempre. Bom, beleza, valeu Matheus. E aí, para quem não conhece, eu sou o Tiago, como o Matheus disse, comecei esse ano no Zé Ferreira, professor do Colégio Senec aqui de Iberaba e junto com os outros professores aí da equipe de matemática, eu estou dando uma força na escola, né? Tiago, então vamos começar aí. Toda vez que a gente pensa aí, tipo, a pandemia e tudo mais, a todo momento está falando de número, apesar de, tipo, muitos só lembrarem do número de morte, mas para além do número de morte, que é um absurdo, né? Eu nem vou entrar nessa questão aqui hoje, esse não é o nosso foco e tudo mais. A gente tem, tipo, todos os processos matemáticos por trás e aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como se encontra, tipo, esses processos matemáticos a partir, tipo, da Covid-19, qual que é o papel da matemática nos estudos, nesse levantamento de dados que a todo momento sempre vai falando e tudo mais. Então, eu queria que você começasse falando um pouco por aí, para a gente materializar a matemática aí tão importante nesses processos, né? Aham. Não, então, eu acho que do começo, assim, já é difícil convencer os alunos que algumas coisas de matemática usam no nosso dia a dia, né? E aí, trazer isso para a nossa realidade agora da pandemia bem atual, a gente tem que a estatística é muito presente, principalmente nesse que você falou de pesquisa, de levantar números de casos, de mortes também, que a gente não vai entrar, mas o principal acaba sendo toda essa pesquisa. Ah, pega um número de amostragem, número de pessoas, acaba que entra ali, toda pesquisa de matemática passa na mão de um estatístico. Por exemplo, vai fazer um TCC ali na área de odonto e tem um experimento que tem que fazer com algumas pessoas, algum processo. Passa na mão de estatístico toda a base de dados e ele faz as contas para a pessoa que está escrevendo o TCC ali em outra área. Então, a área de matemática, assim, que eu vejo mais presente agora com relação à Covid-19, pandemia, é estatística, só que acho que não cabe aqui falar da estatística pesada por trás, assim. Eu acho que a gente pode ir direto para a interpretação de pesquisa, sabe? Que aí traz resultado, que é porcentagem, as conclusões sobre tudo isso. É que tem um negócio importante que você está chamando a atenção aí, né? Que é uma coisa que assusta, principalmente a galera que vai para a humanas, que normalmente não gosta de matemática. Não é meu caso, inclusive. É verdade, eu fiz dois anos de química e tudo mais, mas enfim. Mas a questão é assim, todos os cursos de humanas têm a disciplina de estatística, justamente por causa da pesquisa e tudo mais. Então, eu sempre brinco com os alunos, ó, não importa se você gosta ou não, você tem que aprender matemática, vai ser importante para a sua vida, não importa para que área do conhecimento você vá, você precisa saber, tipo, matemática, né? Então, isso que você está chamando de matemática. Não tem como fugir. É, não tem. Apesar de alguns meninos achar, não, vai dar para fugir e tudo mais, não vai dar, tipo, realmente é necessário a gente saber aí, para além de, tipo, a utilização em pesquisa e tudo mais, é necessário a gente entender, né? E daí, Tiago, tocando nisso que você falou, eu queria que você falasse um pouco e tocasse um pouco nessas interpretações a respeito, aí, tipo, dos dados estatísticos, como isso pode levar, tipo, a leituras erradas de dados, como isso não pode, e assim por diante, assim. Então, eu acho que o principal, assim, quando eu vejo a gente analisando, a gente, acho que tem duas coisas. Tem a pessoa que analisa ali, que faz uma discussão e leva para a galera, sabe, assim, por exemplo, na rádio, assim, você está passando, está escutando uma roda de debate, aí eu levanto um dado estatístico da pessoa para usar de argumento. E tem a gente, quando a gente vai ler uma notícia e a gente chama a atenção, uma porcentagem ali. Então, hoje em dia, se você pesquisar qualquer coisa de Covid, assim, a maioria das manchetes vão ter alguma porcentagem, assim, 87% das pessoas que usam máscara, não sei o quê, vai ter isso. E aí, tem a manchete lá, grandona, assim, 87%. E aí você pensa, nossa, 87% é muito, né? Aí, você abandonou isso, pegou e levou para ser que é muito o que aconteceu. Aí, se outra pessoa que leu a notícia, ela viu que esses 87% é de uma comunidade de 5 mil pessoas ali, em tal lugar, e aí não é tão relevante para uma população muito maior. Por exemplo, até mesmo de Uberaba, 300 mil habitantes para mais, não é tão relevante 5 mil pessoas, 87% ali. Se eu fosse fazer as contas brutas aqui, 87%, 5 mil, não dá 4 mil pessoas, dá menos que 4 mil. Então, é complicado, sabe? Tem um pouco desse direcionamento para chamar atenção, para dados, sabe? De porcentagem, assim, tem alguma coisa que destaca, tem algumas bem maldosas mesmo, né? Mas, assim, se você for ler alguns portais de notícias aí mais confiáveis, eles não têm tanto isso. E, principalmente, uma discussão que eu estava vendo, que eu até queria comentar aqui, a hora que o Matheus me fez o convite para falar de Covid-19 matemática, eu falei assim, não, vou ter que levar isso daqui. Inclusive, eu já trabalhei até no terceiro ano essa questão. Foi uma discussão que eu estava escutando, e a pessoa, ela argumentou que, numa pesquisa que ela leu, 95% das pessoas que foram entrevistadas tinham sido contaminadas por Covid, já tinham sido. E 95% dessas pessoas usavam máscara o tempo todo. Aí ela falou, 95, 95 não, 85, desculpa. 85% usava máscara o tempo todo. Aí ela queria chegar à conclusão de que 85% das pessoas que usam máscara pegam Covid, então? É isso? Então a máscara não ajuda? Mas aí, o que acontece? Quando a gente pega a quantidade de pessoas que usam máscara hoje, no dia a dia, é muito grande, é quase 100%. É a mesma coisa que contar a quantidade de pessoas que não andam descalço na rua. Entende? Então, quando você manipula essas informações, essa base amostral e direciona o discurso para algum momento, você pode cair numa falácia dessas, sabe? E não é nem entrando em opiniões políticas, né? É falar de dados, de base amostral, falar que a pessoa está direcionando uma informação matemática para um argumento que não tem muito a ver, porque está omitindo dados. A porcentagem, ela é muito de acelerar a informação, né? Eu gosto de falar para os meninos que ela resume a informação, a porcentagem. Em vez de você falar que quantos você tinha e quantos você perdeu, você fala a porcentagem já direto. Perdi 10%. Não preciso falar quanto eu tinha, nem quanto antes. Já tem noção ali se é tragédia ou não, né? E é muito isso, sabe? Se você direciona a porcentagem dependendo ali, você acaba manipulando os outros e muita coisa assim. Então, tomar cuidado bastante nisso. Fake news, essas coisas, tem demais. Mas, assim, mais ou menos, Tiago, assim, para deixar claro, assim, como que funciona, assim, só mais ou menos, pelo menos, é, tipo, pensar num grupo amostral, assim, só para deixar claro. Porque quando a gente está falando, assim, ó, é quando a gente está falando de porcentagem, quando a gente, tipo, coloca, tipo, uma dada porcentagem, a gente está omitindo o grupo, está omitindo aquilo que tinha de grupo, aquilo que perdeu e tudo mais. Mas, mais ou menos, assim, como que funciona essa questão para a gente gerar, assim, por mais simples, assim, que a gente possa pensar? Não, o negócio é que está ali, a manchete, ela é bem resumidinha, né, da notícia. Mas, às vezes, ela traz ali a pesquisa quase toda, né, durante a notícia, ali o texto. E aí, a amostragem, ela vai estar presente em algum momento, vai falar de onde veio, né, essa pesquisa. E aí, cabe a pessoa entender que essa amostragem é ou não um grupo que faz sentido para a interpretação que ela quer ter, faz sentido esse número de pessoas que está sendo usado como amostragem. Porque, quando a gente fala de amostragem, é a mesma coisa que, sei lá, passar na rua e perguntar para uma pessoa alguma coisa. Essa foi só a amostragem, a quantidade de pessoas que respondeu a sua pergunta. Mas a população é maior. Quantas pessoas passaram ali na rua e não te deram uma resposta, né? Então, tem muito a ver com isso, a amostragem. Mas, quando a gente pensa em amostragem, a gente também pensa em grupos selecionados também, não é também só de tipo de aleatório. E como que funciona, por exemplo, pensar esses grupos e tudo mais? Porque eu estava vendo, assim, por exemplo, parte das vacinas que foram testadas, por exemplo, no Brasil, foram testadas com grupos de enfermeiro. Isso é um grupo específico, tipo, que vai ter contato, tipo, de um jeito específico, vírus e assim por diante. E que, quando você leva esses dados para a população em geral, às vezes, esses dados não vão bater exatamente igual, devido ao grupo de amostragem e tudo mais. Como que funciona um pouco, assim, a partir dessas escolhas? Como que, normalmente, é feito essas escolhas para pensar a pesquisa e tudo mais? Então, o mais básico, assim, é deixar claro, na verdade, né? Quando, ah, esse grupo de pesquisa aqui, esse grupo que foi pesquisado aqui, ele tem essa característica, e aí fala. Aí, quando não é esse caso, quando se perde essa informação, você perde um pouco da veracidade da pesquisa. E é, inclusive, todas as pessoas que fazem essas pesquisas assim, passam as contas, tem cálculo de erro, tem muita teoria de estatística, que, inclusive, não sei se muita gente sabe, mas estatística é um curso à parte, tem nada a ver com a matemática, praticamente. É um, você pode ser um bacharel em estatística. Então, é uma matéria totalmente diferente. Quando é analisada, assim, para as pesquisas, quando pega essa amostragem específica, eles também vão ter que fazer um cálculo de erro ali das contas. E quando você estende, por exemplo, o grupo de enfermeiros para a população, você tem que ter noção, na hora de fazer uma conclusão, que o grupo de enfermeiros teve um contato direto com o vírus, dependendo do hospital que está atuando, né? Porque você é um hospital que não mexe com o Covid de jeito nenhum. Às vezes, um enfermeiro que está ali tem muito menos chance de entrar em contato com o Covid do que uma pessoa que sai de casa só para ir no mercado. Pode acontecer esse tipo de coisa. Então, tem bastante a ver com a característica do que você quer relacionar, para onde vai estender. E tem cálculo de erro para caramba na matemática, assim, quando vai para essas coisas de concreto, assim, de pesquisa. Nossa, tem demais. Física, principalmente, então, nem se fala. E o que seria esse cálculo de erro aí, tipo, para deixar claro, assim, porque eu até, tipo, entendo um pouco, mas talvez a maioria de alguns dos que estejam nos escutando aqui não tenha tão claro o que seria esse cálculo de erro aí. Que é algo que, tipo, pega nas pesquisas, né? Por exemplo, eu estava vendo, tipo, algumas pessoas contestaram alguns dados e tudo mais, e daí, quando você pega os cientistas que geraram dados, eu falo assim, ó, mas você está pegando um caso que entra dentro, tipo, da minha margem de erro da pesquisa e tudo mais, que entra nas porcentagens que são, tipo, possíveis, que são, inclusive, previstas, tipo, dentro de uma data da pesquisa e tudo mais. Que é um pouco que eu estava vendo alguns cientistas falando aí, tipo, é a respeito da geração dessas vacinas e tudo mais. Então, eu acho que esclarecer essa questão do cálculo de erro aí, e eu acho que seria interessante também. Sim. Eu acho que o principal é que, quando chega num nível de pesquisa, assim, tão grande quanto o Covid-19, né, que é nível global, não entregam pra mim que fazia uma conta dessa, entregam pra um cara formado, especializado, em fazer isso, que fez isso a vida inteira. A minha formação, eu não teria capacidade de fazer o que ele faz. E por quê? Porque, além da formação dele em matemática e estatística, ele tem uma formação ali, talvez, em biologia, alguma coisa que tem muito a ver com a área de pesquisa, imunização, por exemplo, que já é ali uma especialização muito maior. Então, bioestatística é uma área de mestrado, inclusive. Então, o que acontece? Essa pessoa aí, ela tem uma teoria própria pra calcular o erro, assim. Às vezes, nem é dela, às vezes ela pega de um livro, assim, de 10, 15 anos atrás, porque... Quando a gente fala de estatística, é tudo muito recente, a teoria de estatística. É tudo dos anos 2000 pra cá. E aí, quando pega a teoria pra fazer ali o cálculo de erro, ele tem que pegar sobre doença, considerar um monte de coisa. Vai ter algum teórico que vai falar especificamente do cálculo de erro ali. E aí, o cálculo de erro vai ser uma fórmula. Não vai fugir disso. Vai ser um delta E ali, que na física o pessoal usa como a diferença entre dois valores, é o delta. E, então, esse cálculo de erro vai acontecer dependendo do conhecimento que a pessoa responsável pela conta está ali. O que eu anotei, inclusive, como sendo... A pessoa que faz esse tipo de conta, digamos, de estatística, ela tem que ter noção de duas coisas. Ela tem que ter noção do conteúdo que ela está aplicando matemática, ela tem que ter noção de matemática. Então, não são duas pessoas isoladas. É uma pessoa que faz os dois. Tem competência pra fazer os dois ao mesmo tempo. Então, tem uma formação, tipo, mais ampliada dentro da possibilidade. E bem mais específico ali no caso. Um imunologista que tem uma especialização em estatística, alguma coisa assim. Então, entra muito no quesito da matemática aplicada. Entendi. Matemática, se a gente fosse dividir em grandes áreas, seria três. Matemática pura, aplicada e ensino de matemática, educação matemática. No meu caso, educação matemática. Ou a pessoa que faz esses cálculos. Matemática aplicada, ele tem que ter consciência da matemática e do conteúdo que está aplicando matemática. Entendi. Então, acaba sendo esse erro que vai calcular, é uma fórmula aí que ele vai desenvolver, vem desenvolvendo já com base em conhecimentos que não são próprios de estatística, às vezes. Entendi. Mas voltando aí, tipo, que nós demos uma... Demos uma volta. Uma viada de rosa, mas é importante também. Aham. Voltando aí à questão propriamente, tipo, matemática mesmo, saindo um pouco da estatística e tudo mais, como pensar aí... E qual o conselho, o que a gente pode pensar aí com os estudantes para não cair, tipo, nos discursos da porcentagem? No discurso da porcentagem, que sentido? A porcentagem é importante, porque pode informar para a gente algo rápido, isso é indiscutível e tudo mais, mas ela também pode esconder coisas que estão por trás, assim. Então, como pensar, assim, porque, assim, na escola os meninos estudam isso, e acho que em todo período, sempre que essa noção é relacionada a porcentagens aí nos diferentes anos. Mas, agora, assim, é como pensar isso para, tipo, para a aplicação prática, assim, desse estudante, né? Para não se deixar cair, se deixar manipular por dados de discursos e assim por diante. O principal, acho que a perspectiva individual da pessoa do que é grande, o que é baixo nos números, né? Se eu posso entrar na clássica, é a discussão, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então, vai depender da pessoa falar assim, nossa, 50% é muito. Nossa, 50% foi bem pouco, até. E, então, o que define se essa grandeza é muita ou pouca? O que vai definir é o contexto. Então, vai ter que entrar ali uma leitura mais detalhada da notícia. Às vezes, você não vai poder tirar a conclusão só com aquela notícia, vai ter que ler outras. Então, é não se deixar enganar por tirar conclusões precipitadas, né? Ler manchete, achar que lê uma manchete ou lê notícia. Às vezes, a manchete diz uma coisa, a notícia diz outra. Entendeu? Eu vi uma notícia esses dias, assim, um amigo me mandou, assim, a Bitcoin cai 18%. Aí, eu falei assim, nossa, o Bitcoin está caindo. Aí, eu peguei e fui olhar o gráfico de subida, assim, de curiosidade. E aí, ele tinha subido 100%, ele dobrou de valor nos últimos três meses. E caiu 18% em uma semana. Então, se eu pegar para trás um pouquinho ali, dos últimos três meses, que nem está tão longe assim, 18% com 100%, acabou que ele caiu 36% do que ele subiu. mais, então, ele subiu 64%. Até, até... Então, eu pego assim, ah, caiu 18%. Não, ele subiu 64% nos últimos três meses. Para a pessoa que começou a investir, por exemplo, quando estava três meses atrás, ela não está perdendo dinheiro, ela está ganhando ainda. Então, o... Acontece isso também em notícia de fenômenos, o tempo todo. de, ah, aumentou em 15% o número de casos. É claro que aumentar o número de casos de Covid é sempre ruim, né? Mas a gravidade das coisas vai ter um contexto, assim, mais amplo do que o discutido, assim, raso, sabe? A manchete é muito rasa sempre. E para não cair, então, nessas falácias, né, da porcentagem de ser enganado, é ver o contexto geral. Ler mais. Até o que eu brinquei aí, né, eu comecei a soltar, não sei, acho que o marido dos professores ainda não chegou a ver, mas eu comecei a soltar um que é um... Atualize e incentiva a leitura, que é falando de algumas obras mais contemporâneas de leitura. A gente tem um ex-aluno aí que é um... é muito... um aluno muito bem formado aí pela gente e tudo mais, que está fazendo análises literárias aí de obras contemporâneas. Legal. E propôs, tipo, analisar algumas obras contemporâneas, que é justamente para incentivar a leitura, né? E é interessante, tipo, que você, tipo, de outra área, de uma área que supostamente não se lê, está falando justamente porque a gente briga tanto, né? Tipo, ler, né? E fazer... E daí, eu acho que isso que tem faltado um pouco na contemporaneidade é conseguir ler as diferentes linguagens, né? Inclusive a linguagem matemática. Então, é tipo, não cair na... numa tomada de ideia rápida a partir, tipo, de uma porcentagem, assim, por diante, é tentar realmente compreender o que está por trás de cada um desses números, entender qual que é a amostragem e tudo mais, né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que a gente... que tem sido comum com os diferentes professores que eu tenho conversado, em diferentes assuntos, é justamente essa busca, né? Pelo conhecimento, né? Não ficar apenas na informação mais superficial e fazer, né? Todas as corridas por trás, tipo, da leitura matemática, da leitura dos números, da interpretação do texto e assim por diante, né? Então, acho que isso é muito... Nem... Não combinamos, né? Parece que é até combinado, mas não combinamos. Mas falando... A conclusão seria leitura. É, puta, é foda isso, né? Fazer, ah, o gordinho da sua ISA sem pensar com a gente ler, mas não é que é isso que está em questão, né? É... Essa questão da leitura matemática, a leitura do texto em si e tudo mais, né? Sim, totalmente. É muito pouco, né? É, para se informar antes de passar informação, né? Acho que falta um pouco disso também. É que uma coisa que tem sido muito forte, né, Tiago, no nosso tempo, não sei se você repara isso ou não, o pessoal recebe uma... algo no celular, né? Normalmente no WhatsApp. Já encaminha. Já encaminha. O cara não dá nem o trabalho de abrir o link para ver se pelo menos o link procede, sabe? Ler, então, é tipo... Cara, eu recebo direto notícia, assim, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cura o câncer, o limão cura o câncer. Aí, na hora que eu copio o parágrafo, assim, e jogo no Google. Aí eu pego e caio num link de 2016. Uma fake news velha, né? Nem nova. O duro que é isso mesmo, né? Porque é isso, galera, nessa ânsia de informação, de reprodutibilidade, cada vez vai, tipo, passando as coisas, sem, tipo, verificação, sem se dar o trabalho de abrir para ler, né? Que seria o mínimo necessário e tudo mais, né? Mas não sei, Tiago. Você precisa falar mais alguma coisa e tudo mais? Por mim, a gente vai encaminhando aqui para o final. Não. Eu acho que eu concluí bem o que eu queria falar. Entramos bastante em estatística, mas o principal, acho que, em notícias, quando a gente vê matemática, em notícias, é porcentagem. Análise de gráfico e porcentagem. É basicamente isso. Então, Tiago, eu queria agradecer muito a essa companhia nesse programa, falar que foi um prazer tê-lo aí na equipe, menino novo chegando e tudo mais. Espero que fique aí muitos tempos com a gente aí. Eu também espero. Mas um abraço aí, e abraço a todos aí que estão assistindo a gente aí. E se cuidem aí. E leiam.